Além do Express que a gente viu no vídeo anterior, você pode usar o Hashify. O Hashify é um framework parecido com o Express, só que ele é um pouquinho diferente. Ele é mais pra API, é pra você fazer uma API aí. Então a gente vai ver esse cara agora. Felizmente consegui mais um apoiador pra esse vídeo e dessa vez vai ser a Alura. A Alura lá é uma plataforma online onde você consegue fazer vários cursos e desses vários cursos você consegue mostrar a sua carreira e entrar no mercado de trabalho de verdade. Lá você tem informação de front-end, back-end, back-end com Java, com Python, com C Sharp e mais um monte de coisas que eu nem sei o que é. Então vai lá, se inscreve, que tá aí na descrição, beleza? Clica no link da descrição e compra, que aí eu continuo fazendo o vídeo. Já deu o jabá, bora aí fazer o código. Nesse vídeo aí eu considero que você saiba um pouquinho sobre HTTP, um pouquinho também aí sobre o que é um JSON, beleza? Acho que essas duas coisas, se vocês não sabem, não tem problema. Eu vou fazer um vídeo explicando como funciona o protocolo HTTP. Na verdade não vai ser um, vai ser uma pancada de vídeo, esse negocinho é um pouquinho complicado. Mas mesmo assim, se você não sabe, acompanha o vídeo que tá aprendendo alguma coisa. O objetivo desse vídeo é um pouco diferente dos últimos dois. Nele, a gente vai ter só uma rota e eu vou atentar as explicações, por que que tá respondendo o JSON, por que que tem esse role data, por que que tem esse headers aqui. Então bora lá no nosso código e começar a fazer esse cara aqui. Como vai ser um servidor, a gente vai ter um arquivo aqui, ó, server.js, e dentro desse server.js, a gente precisa chamar ali o nosso REST FI. Como a gente viu nos vídeos anteriores, é só chamar aqui REQUERY e passar aqui dentro que a gente quer chamar o carinha chamado REST FI. Esse REST FI vai retornar pra gente aí o REST FI. Então vou colocar aqui o REST FI dentro de uma constante, ó, bonitinho. Beleza, o REST FI tá na nossa mão. Agora a gente precisa criar o nosso servidor web. Pra criar o nosso servidor web, a gente pega no REST FI aqui maroto, e dentro desse REST FI, a gente dá um CREATE SERVER, igual a gente fez lá com o HTTP puro, beleza? Com o JavaScript puro. E esse CREATE SERVER cria o nosso servidor, e ele retorna pra gente um server. Então vamos colocar aqui ele numa constante chamada SERVER. Pronto, isso é o suficiente pra criar o nosso servidor. Com o nosso servidor criado, a gente precisa colocar ele de pé, beleza? Deixar ele disponível pro usuário conseguir acessar ali pela URL. Pra deixar ele de pé, nós precisamos executar o método LISTEN que está dentro do nosso server. E dentro desse método LISTEN, aqui, o que a gente passa ali como primeiro parâmetro é a porta. Então eu vou passar aqui a porta 8081, já que o nosso objetivo usa 8080. E o segundo parâmetro é uma função que vai ser executada apenas ela no momento que o servidor estiver de pé, estiver ouvindo as requisições que a gente passar pra ele. E aí a gente coloca dentro dessa função um console.log aqui que é interessante pra gente e pros outros desenvolvedores conseguir saber onde o servidor está disponível. Então a gente coloca aqui, ó, servidor de pé em HTTP, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, 8081. Também, aqui a gente coloca outro console.log, mas nesse console.log a gente fala como é pra derrubar o servidor. Então a gente fala aqui, ó, pra derrubar o servidor ctrl mais c. Pronto, é o suficiente. Agora pra executar esse código, a gente abre o terminal e dentro desse terminal aqui a gente roda node-server.js. Lembra lá que abriu o terminal, é só apertar ctrl-crase, que aí abre o terminal Visual Studio Code. Dá um enter, ó. Ele vai dar o mesmo erro que deu no vídeo do Express, só que aqui ele está reclamando que não achou o REST-FI, porque a gente não instalou o REST-FI como uma dependência do nosso projeto. Então a gente precisa fazer essa instalação. O REST-FI não vem instalado como vem instalado o HTTP padrão lá, beleza? Pra instalar, a gente vai usar o npn, o Node Package Manager, que é um gerenciador de pacote só pro node. Pra instalar ele ali, a gente tem que começar primeiro antes de utilizar um caneta chamado npn-init, que é pra começar um projeto com npn. Então aqui no nosso terminal, ó, a gente dita o comando npn-init e dá um enter. E nele, a gente vai começar a responder ali pra ele coisas sobre o nosso projeto. Nome, descrição, versão, a gente vai colocando aqui, ó. Por exemplo, esse é o projeto de Node, HTTP, REST-FI. REST-FI. A gente dá um enter, pronto. A versão é essa mesmo. Uma descrição, ó, explicando como faz pra criar um servidor com REST-FI. Dá um enter, pronto. Entry Point é onde começa o nosso projeto. Qual arquivo começa? A gente só tem um e ele começa no server, já está esse mesmo. Test Command é se a gente tivesse a parte de teste. É importante ter, mas nesse caso a gente não fez aí, não é o foco do vídeo. Então aperta o enter. Git repositório, a gente não tem o repositório do Git. Keyword é pra achar aqui as coisas da vida quando você está fazendo um projeto open source. Então é importante colocar ali as keywords pra ficar mais fácil de achar esse projeto open source se estiver fazendo um. Vou dar um enter aqui. Autor, sou eu mesmo. Marco Bruno, coloca o seu nome aí. Licença, eu gosto muito de uma licença da Mozilla, que é chamada MPL 2.0. Se você está fazendo um projeto open source, você precisa escolher uma licença. Se você está fazendo um projeto pra sua empresa, a licença pouco importa, se for da sua empresa mesmo, né? Aí é a restrição, né? Ele não tem tipo de licença aberta. Pronto, deu um enter. Ele posta um resumo de como que ficou o nosso carinho, o nosso chave-valor ali da vida, ó. O nome do projeto é esse, a versão é essa, a descrição é essa, o início do projeto é no server ponto alguma coisa, o teste que a gente não tem, beleza? Então é isso basicamente. Então a gente pode chegar aqui e dar um enter, ó, falar, ó, tá tudo certo. Ele também cria pra gente ali, ó, esse npn init, um patch.json. E esse patch.json guarda as configurações básicas do seu projeto, nome, descrição, versão, tudo aqui que a gente comentou. E também as dependências do seu projeto. Olha só, a gente precisa instalar aí como dependência do nosso projeto o hashify. Sem o hashify, o nosso projeto não funciona. Pra instalar o hashify, a gente precisa abrir o terminal, com o terminal aberto, a gente vai lá e dá um npn install, se você for um pouco mais preguiçoso, só ir, e escreve restify e dá um enter. Aí ele sai instalando o restify e quando ele termina a instalação, ele cria uma chave nova aqui, ó, que é as chaves das dependências do nosso projeto. Por enquanto a gente só tem o restify como dependência. Agora que nós temos já o restify instalado, nós podemos ver se o nosso projeto agora tá funcionando. Então a gente dá um node server.js e dá um enter. Vamos ver se funcionou. Pelo jeito funcionou. Então vamos lá no nosso browser, abrir uma nova aba, escreve aqui, ó, localhost 2.8081. E dá um enter, ó, funcionou de fato. E o nosso servidor restify está respondendo igual ao nosso servidor express, ó, falando que a rota não existe, que a gente tem que criar essa rota. Então vamos criar essa rota aí do nosso objetivo e deixar igual, ó, passando a mensagem. Aê, servidor criado, velho, com a resposta para o path barra, beleza? Então tem que fazer esse negócio aí rodar agora. Vamos voltar então lá no código e tentar criar essa rota. Vou fechar aqui o terminal, fechar o spec.json. Pra criar a rota é no nosso server. E aí dentro do server a gente passa o método get. O primeiro parâmetro do método get é qual é a rota que a gente quer mapear. A rota que a gente quer mapear é a barra. E o segundo parâmetro é a função que vai ser executada quando o usuário fizer uma requisição pra nossa barra. Então aqui a gente tem no parâmetro o rec e o res, que são os dois parâmetros pra tratar a requisição e a resposta. Pra gente responder, a gente faz um res.send aí da vida e espera que aconteça alguma coisa. E a gente vai mandar aquele texto igual tá no nosso objetivo. Voltar lá no browser, copiar o texto e colar aqui. Pronto. Copiou até com as aspas, né? A gente vai tirar essas aspas duplas. Aí, salvou. Sobe o terminal. Derruba o nosso servidor. Sobe ele novamente. Beleza, agora o servidor tá de pé. E a gente tenta verificar se funcionou. Bateu na home, bonitinho. Então a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. Aí as coisas que eu queria mostrar, que é um pouco diferente do Express. Olha que interessante. No Express, lá, ele respondia um HTML, né? Cruzão. E aqui ele tá respondendo um JSON. Porque o Rastify, ele é focado pra APIs. Beleza? Se você não sabe que é API, eu vou fazer um vídeo de API a fundo aí. E também já vou deixar na descrição do vídeo, um post explicando o que é uma API aí pra você. Mas qual que é a vantagem disso? É trocar informação entre eu e um celular, entre você e uma TV, beleza? É passar informação. APIs basicamente é pra isso. Então ele tá passando lá, ó, o texto que a gente colocou. A gente pode ver em linha, que é a mesma coisa. Mas aqui no header, ó, ele tem o response do header, tá vendo? E ele passa exatamente o content type, qual é o tipo de conteúdo. E de fato, ó, é um application JSON. Por isso que o browser aqui, o nosso Firefox, mostrou com uma cara diferente. Não mostrou com uma HTML. Porque ele não passa um ponto HTML. Ele passa um ponto JSON. É um JSON que tá sendo informado. É um documento aí, beleza? O documento dessa vez é um JSON. JSON, essa é a diferença pequena entre o Express e o Rastify, que são os dois frameworks mais famosos aí no mercado de trabalho com o Node. E é isso aí, conseguimos completar nosso objetivo. E eu não sei se você sentiu, mas eu senti assim, falta um pouco de conteúdo. E é porque eu vou fazer uma série de vídeos só do Rastify. Eu vou mostrar como cria uma API. E também, eu tô escrevendo um livro. Em paralelo a isso, eu vou mostrando pra vocês os vídeos e vou escrevendo um livro. Se ficou qualquer dúvida, não esquece que você pode colocar nos comentários. Ou me adicionar em qualquer rede social que eu tiro dúvida pelas redes sociais também. Você vai me achar como Marco Bruno BR. Tanto no Facebook, Twitter, LinkedIn, beleza? Você também pode me achar por um chat, que é chamado Telegram. Lá também você me acha como Marco Bruno BR. Valeu, até o próximo vídeo.